Música Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Hoje, dia 13 de julho, o Estatuto da Criança e do Adolescente completa 28 anos. O ECA foi criado para garantir que crianças e adolescentes tenham seus direitos respeitados. Desde então, várias políticas públicas voltadas para os pequenos avançaram, como o combate ao trabalho infantil e a ampliação do acesso à educação. A montagem de blocos é a brincadeira preferida das crianças dessa creche de Itaguatinga, no Distrito Federal. Aqui, elas usam a imaginação para criar diferentes formas. Cada uma tem de 1 a 3 anos e dão os primeiros passos na aprendizagem. Nesta fase, o que elas querem mesmo é diversão. Diz aí, Ana Beatriz, o que você mais gosta de fazer na creche? Brincar! O Heitor, de 3 anos, está aqui desde o ano passado. São 10 horas de atividades por dia, de segunda a sexta-feira. A instituição é mantida com dinheiro público. E o Reginaldo, pai do Heitor, diz que não teria condições de pagar pelo serviço. Ele ressalta a importância da creche para o desenvolvimento da criança. Na creche, na escola, a criança consegue ter um desenvolvimento melhor, porque as tias, eu acho que dão um pouco mais de coragem que os pais acabam não dando. E, assim, ele vem apresentando cada vez mais um desenvolvimento agradável com relação à alimentação, com relação à postura. Então, isso para a gente está sendo muito gratificante, porque realmente ele vem apresentando um desenvolvimento muito bom. Estar todos os dias em uma creche é um direito dessa criançada, garantido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que completa 28 anos. O ECA incorporou os avanços da Convenção sobre Direitos das Crianças das Nações Unidas e abriu caminho para concretizar a proteção delas, como prevê a Constituição Federal. Ainda hoje, a gente tem alguns temas que carecem de uma melhor implementação, porque ela é uma política transversal, quer dizer, o Estatuto pensa o atendimento à criança passando pela política de várias áreas. Passa também pela União Federal, pelos governos dos estados, pelas prefeituras. E esse, na verdade, é o grande desafio que se tem no Estatuto. O ECA possibilitou a construção de políticas públicas efetivas, que ajudaram em vários avanços, como a ampliação do acesso à educação, o reforço no combate ao trabalho infantil, mais cuidados com a primeira infância e criação de novos instrumentos para atender as vítimas de violência, como o Conselho Tutelar. Ele é muito importante, porque o Conselho Tutelar é formado por pessoas que estão lá no território, que essas pessoas são responsáveis por acompanhar a implementação da política, encaminhar denúncias ao Ministério Público quando houver alguma questão a ser denunciada. Elas podem intervir nas famílias quando existe questão de violência. É o mais próximo que a gente tem do território da criança e do adolescente para fazer valer os seus direitos. No Centro Educacional Infantil Sonho de Criança, são 68 funcionários que trabalham o dia inteiro para garantir a esses pequenos o direito de brincar e serem preparados para o futuro do nosso país. Não é só para deixar aqui e os pais tenham a consciência de trabalhar tranquilo e tal, mas sim o desenvolvimento dessa criança cognitivo, psicológico e o desenvolvimento corporal dessa criança também. Maior integração entre as polícias de todo o país e um reforço no combate ao crime. Essa é a ideia do Sistema Nacional de Boletins de Ocorrência, que foi lançado hoje. O sistema integrado vai facilitar o acesso e cruzar informações de todos os estados, padronizando o tratamento dos dados e auxiliando os serviços de investigação policial. Com isso, mandados de prisão e informações sobre crimes passam a ser compartilhados nacionalmente. Esses B.O.s, eles eram realizados no âmbito do Estado. Agora, nós estamos implantando um sistema que torna o B.O. nacional. O que quer dizer isso? Aqueles que estiverem no sistema, eles, ao realizarem um B.O., por exemplo, que o senhor bateu com o carro e teve uma vítima, sei lá, em Goiás, automaticamente, quando esse B.O. entra no sistema, você vai ter informação, ou mesmo durante a feitura do B.O., você vai saber se aquela pessoa cometeu outro crime, se é procurado, se já cumpriu pena, se não cumpriu pena. Com investimentos de R$ 230 milhões, a expectativa é que o Sistema Nacional de Boletins de Ocorrência esteja 100% integrado entre as polícias de todo o país até 2019. Esse processo de integração começou em 2017, que começou a demanda aos estados. Então, é um processo em andamento, é um processo que vai levar algum tempo e conta com todo o apoio do ministério para que esses estados contem com a tecnologia, contem com recursos para que possam equipar as respectivas delegacias, as respectivas unidades policiais para ter acesso a esse sistema. A integração dos boletins de ocorrência está prevista na lei que criou o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, que entrou em vigor nesta quinta-feira. Ele vai permitir um salto em termos de produtividade, um enorme salto em termos de produtividade no combate ao crime. E vai também permitir, é um passo inicial, para a integração das nossas polícias, o que é decisivo, que é fundamental no combate ao crime. Para melhorar o fluxo de atendimento nas agências, o INSS passa a adotar a partir de 16 de julho um novo sistema para consultas ao extrato previdenciário do trabalhador. O segurado pode obter o documento pela internet ou fazer o agendamento para buscar o extrato em uma unidade de atendimento do INSS. A partir de 16 de julho, o Quinis, extrato com todas as informações trabalhistas e previdenciárias do cidadão, já poderá ser acessado por meio do meu INSS ou por agendamento. O objetivo é melhorar o fluxo de atendimento em todas as agências do INSS. Ela visa melhorar a vida do cidadão, porque com o agendamento fica mais prático para ele. Ele já tem data, hora marcada, vai na agência e tira. Não conseguindo na agência, que é algo praticamente impossível, ele consegue tirar também pelo meu INSS, na internet ou no aplicativo de celular. O meu INSS pode ser acessado por computador ou smartphones e já tem mais de 10 milhões de pessoas cadastradas. Em caso de dúvidas, ligue 135. Além do extrato Quinis, ele consegue tirar informações do benefício, histórico de consignações, acompanhar o requerimento dele quando der a entrada, consegue fazer a simulação do tempo de contribuição. Tudo o que ele tentaria fazer e conseguiria na agência, hoje ele consegue fazer pela internet, de novo, pelo aplicativo do meu INSS. E outra notícia sobre o INSS é que o Instituto está com inscrições abertas para cursos gratuitos à população sobre direitos e deveres previdenciários. Entre os cursos oferecidos estão as aulas sobre salário e maternidade, auxílios, doença, acidente e reclusão, benefício de prestação continuada, pensão por morte e aposentadoria. Para se inscrever, basta acessar o site que aparece aqui na tela, e efetuar o cadastro e fazer a inscrição no curso desejado. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a programação ao vivo pelo site da NBR na internet e todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho